Zezé compra presente milionário para ajudar Vanessa. Olha, eu vou falar aqui o que tá no caras.com.br, reportagem de Clara Andrade, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Parece que Vanessa Camargo está de mudança após Zilu Camargo revelar que não pretende voltar a morar no exterior. A cantora teria recebido um presente generoso de seu pai, Zezé de Camargo, para sair da casa da mãe. Segundo o jornal Exo, o cantor investiu aproximadamente 5 milhões na compra de uma casa, uma nova casa só para a filha. De acordo com o jornal, Zezé decidiu abrir a carteira com um presente para a filha e comprou um imóvel novíssimo no condomínio Alphaville, em Santana da Paraíba, São Paulo, por 5,5 milhões, além de já residir no condomínio há muitos anos. Vanessa terá mais privacidade e ficar próxima da mãe, que também mora na região. Vale lembrar que após o fim de seu casamento, Vanessa passou a morar na casa de sua mãe, já que Zilu Camargo estava vivendo nos Estados Unidos e seu imóvel estava vazio. No entanto, a situação mudou quando a cantora foi confinada no BBB e sua mãe retornou para casa temporariamente para apoiá-la. Acontece que Zilu mudou de ideia e revelou recentemente que iria continuar morando no Brasil. Vou ficar morando em São Paulo, agora só vou para os Estados Unidos para passear, ver o namorado e o Bilu, disse a famosa. Com isso, Vanessa não moraria mais sozinha e parece ter recebido a ajuda do pai para conquistar a sua casa própria. É importante mencionar que após o confinamento, surgiram rumores que Vanessa e seu namorado Dado do Alabella estariam construindo uma casa, especialmente após circular e boato de que a mãe da cantora seria contra o namoro. No entanto, a equipe dela desmentiu essa especulação, confirmando que ela continua morando com a mãe. Deixe aí o comentário de vocês.